Vá, vai! Vá, vai! É assim que a gente é Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que ressoura de mulher Vá, vai! Vira! Quer ver tudo? Vai lá! Vá lá, sol! Vá lá! Epa! Convertimos cultural Delicadinho De este jeito Soito no mundo No mundo Nem podia ter feito E eu acho no final O outro é que Mais liga do que lhe Quando pega de beijar Vem cá na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que ressoura de mulher Vá! 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 Vá aí! Bora! Olá, pessoal! Bora! Um corpinho escultural Eu nem queria o desse jeito Só me ajudou no outro mundo Eu nem queria ter saído E eu acho que na outra Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente olha É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de me beijar E a partir do seu rádio Levar 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 Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Pando pé de beijada que eu sou da vida mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Pando pé de beijada que eu sou da vida mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica doçura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica doçura de mulher A pontinha do pé, na pontinha do pé A pontinha do pé, na pontinha do pé